Os trabalhadores do Brasil, venham aqui e também em nome dos sindicatos dos metroviários de São Paulo Parabenizar mais uma vez a luta de vocês A luta de vocês está se espalhando pelo Brasil inteiro Porque em várias capitais os prefeitos resolveram fazer o que o Dora está querendo fazer aqui Então as centrais sindicais, a CTB, a CUT, a Força Sindical, o UGT, Nova Central Nós temos que dirigir essa luta nos outros estados Essa luta o Gória vai querer levar com o troféu para a candidatura dele Só que ele viu a mão numa casa de Marimor Ele não esperava essa reação dos servidores públicos de São Paulo Portanto, a retirada do projeto da Previdência tem que ser a bandeira principal de vocês O fórum das entidades que vem dirigir esse novo texto com ampla unidade Está dizendo que tem que tirar o projeto e não ter arrego Então, mais uma vez, a luta de vocês Parabéns, o Brasil tem orgulho de vocês Parabéns, o povo brasileiro se orgulha dessas categorias que lutam e defendem a Previdência Parabéns, as companheiras e companheiros do CETI Que são considerados a CTB Firme na luta Firme que a vitória vai vir Muito obrigado E em todo mundo a ver